E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon do CG de produtos lançamentos desse jogo que a gente ama muito. Dessa vez eu vou trazer para vocês as latas, só que as três latas, todas elas em um vídeo só, sem muita conversa fiada, se você quiser ver o meu unboxing detalhado de cada uma delas está aqui no canal também na descrição, nesse daqui eu vou abrir as três, não vou falar muito sobre cada uma delas, vou só trabalhar mesmo com o unboxing, para você que gosta literalmente do conteúdo de unboxing, fazer um vídeo bem direto. Para você que quer comprar essas latas, você encontra todas elas no site da Playground e você ainda pode usar o cupom Tio Sam para ganhar 5% de desconto. Se não estiver na loja de São Paulo, se já tiver acabado por lá, compre da loja de Salvador, ou se for Salvador simplesmente mais próximo de você, para você dar uma economizadinha aí no frete. Claro que sempre o melhor preço do Brasil, ainda mais com o cupom Tio Sam para 5% de desconto. Vamos lá. No meu coração, se eu tivesse que ranquear essas latas de 1 a 3, a melhor lata seria do Pikachu Zecron. Tanto para coleção, pô, tem o Pikachu aqui, entendeu? Para competitivo, essa lata ela é melhor, deixa eu dar um foco nela. Ela é melhor, na minha opinião, é o melhor custo-benefício essa daqui. Hoje, hoje, nesse formato do jeito que o Pokémon TCG está, eu colocaria em segundo lugar o Snorlax com o Eevee, tá bom? Ela tem um fator colecionável também grande. E em terceiro lugar, o Celebivinosaur. Porém, se a gente parar para dar uma analisada, as três latas são boas, então é algo bem interessante. Claro que todas elas são maiores, elas estão com formato diferente agora, e elas têm um grande teor aí, colecionável, né? Sempre. Todas elas vão vir com código, tá? No Pokémon TCG Online, no qual lá você ganha um deck com 60 cartas. Lá vai vir também energias foil dentro de cada um deles. Então, tudo isso daí sempre é algo muito, muito interessante. É o poder das latas, né, cara? As latinhas irem com um código aí é algo sempre interessante. E bom, pessoal, é a primeira lata que a gente tem em Tag Team. E o único ponto negativo que eu tenho para falar desse produto para você, mesmo que você seja do competitivo, mesmo que você seja um colecionador, o único lado negativo desse produto, sendo bem sincero, é que ele, infelizmente, não veio com o marcador de GX metálico, que foi algo que aconteceu na versão americana desse produto, tá? O produto em inglês, se você tiver, por acaso, tiver a oportunidade de comprá-lo em inglês, compre ele em inglês, porque ele vai vir com o marcador GX. Aqui no Brasil não tem nenhuma loja que venda, tá? Mas a versão nacional, ela também, sem dúvida alguma, é mais barata, viu? Não adianta você achar que é o mesmo preço lá, que com certeza é mais caro, né? Tipo, vem as boosters lá, vem mais cartas e tudo mais, mas você acaba pagando mais caro também. Aqui o custo-benefício, por exemplo, a moeda do Pokémon do Seja Online, quase que eu derrubei as latas aqui, a moeda do Pokémon do Seja Online é uma moeda universal. Então quando você ganha esse código, para ganhar as cartas aqui no Pokémon do Seja Online, desse deck, é o mesmo que viria na lata. E aqui, na minha opinião, é um dos grandes benefícios desse produto, correto? É você ganhar esse deck que tem aqui no Pokémon do Seja Online. É um deck com 60 cartas, é um deck muito melhor do que um deck inicial, porque ele vem com duas cópias desses Tag Team GX que estão aqui na frente desse produto. E ele vem ainda com 58 cartas, com cartas foil e tudo mais. Então sempre é algo muito vantajoso, na minha opinião, tá? Bom, vamos lá. Temos aqui quatro boosters. Ele sempre vem com um booster de Soy Lua 9, um de Soy Lua 7, dois de Soy Lua 4. Ele vem com um de Soy Lua 9, um de Soy Lua 7, dois de Soy Lua 4. E aqui está o códigozinho, né, dos seus pseudo decks, que viria. Aqui o códigozinho do final é o códigozinho que viria do deck. Soy Lua 9, Soy Lua 7, dois de Soy Lua 4. Então nós temos aqui a triade das latas, né? O Sr. Pikachu Zecron, a melhor carta de todas elas. Todas elas têm numeração promo aqui embaixo. Soy Lua 1, 68. Soy Lua 1, 67. Soy Lua 1, 69. Teoricamente a ordem da coleção seria essa, tá bom? Então está aqui as três, para você ver. Muito, muito lindas. Eu tenho um vídeo falando detalhadamente o que cada uma delas faz. Se você quiser assistir depois o unboxing separado de cada um desses produtos. Mas todas as três, nenhuma delas é ruim. Sabe o que eu vou falar para você assim? Essa aí é só para a coleção. Bem, bem ruim isso aí, velho. Dispensa. Não é verdade, tá? Simplesmente todos eles aqui têm uma leve pegada interessante. Obviamente o Pikachu Zecron é o mais deles, tá? E os três decks que vêm aqui também. Esse daqui eu não vou dar para vocês, que eu vou estar colocando ali depois. Na minha conta, né? Para estar ganhando também essas energias foil. Então isso aqui eu vou usar para mim mesmo, viu? Então show de bola. Está aqui. É isso daí. E agora vamos para os boosters, né? Vem um só de Soylua 9, um de Soylua 7 e dois de Soylua 3. Infelizmente é uma coleção muito prestes aí a rotacionar. Mas não tem problema também. Aqui a gente abre tudo. Vamos torcer para a gente conseguir algo aí. Para você que é colecionador, compraria as três latas. Vamos ver se você teria um loot parecido com o meu. Vamos dar um foco aqui no Sr. Tynamo. Temos aqui Tynamo, Kiltfly, Hiolo, Porygon 2, um Kyaui e um Sandgast Reverse 1. Está aqui um códigozinho para vocês. Oferecimento da Playground Games Store. Se você ainda não deixou um like nesse vídeo, deixa o like, por favor. Ele é gravado e renderizado em Full HD para você conseguir ver esses códigos. Para você ter um bom conteúdo de unboxing. Que a gente sempre preza muito pela qualidade aqui. Para que o YouTube continue entregando para outras pessoas os vídeos. E até mesmo para você. Para você não ficar longe de fora das novidades. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Eu vou te pedir muito. Nesse vídeo aqui, nesse booster, veio uma ultra rara. Que é, que é, que é, que é um Noiverne GX. Rau! Nosso dragãozão aqui. Show de bola. É uma pena estar rotacionando. É uma carta que eu vi um certo potencial. Tem até umas gameplays dessa carta aqui no canal. Te convido a assistir caso você ainda não tenha visto. O legal é que veio no mesmo booster, Noibet e Noiverne. Quando vem básica e evolução assim. Eu acho interessante. Acho coisa do destino. Vamos lá. Vamos para mais um. Acho que o meu primeiro loot eu deixei ali embaixo. Não é estranho isso. Vamos lá. Temos aqui o Sr. Esper. Morlu. Charmander. Kiauí. Olivia. E super recolhida. Reverso e ouro. Três treinadores e um booster. É algo no mínimo a se mencionar. Não é mesmo, senhoras e senhores? Vamos para mais um do Soilua 3. Aqui parece que veio outra ultra-raria. E eu queria tanto pedir para as ultra-raras irem nos outros boosters. Parece que está vindo tudo em Soilua 3. Do Skull do Debbie. Temos um Oddish. Um Mudbray. Uma Kirlia. E um Golem Soapodix. Carta boa. Carta boa. Jogou muito essa carta. Continua interessante ainda. Bom. Dois GX até agora, hein? Seguimos firme aqui nesse loot de latas. Soilua 3. Não vou reclamar, não. Se quiser continuar vindo ultra-raria, está tudo bem. Porque os boosters são totalmente desconexos, entendeu? Não quer dizer que se vier uma ultra-raria no 3, vai vir uma na 7 ou vai vir uma na 9, entendeu? Basicamente, tipo, isso não existe. Então, pode vir outra-raria em todos. Não vou reclamar, não. Pansir, Meow, Krogang, Vila Poh. Carta boa também. Krabom Enable já foi bem forte. E códigozinho pra vocês. Booster do Rho. A arte mais bonita de Pokémon e estampas ilustradas de todos os tempos. Será? Isso aí, pra mim é. Temos aqui um Ruhu, um Delpiner, um Togedemaro, um Hitmore, uma Política de Fraqueza. Carta boa. E uma Vila Poh. Reverse Olo. Códigozinho pra vocês. Acabou aqui o nosso Soilua 3. Agora! Agora pode vir, meu amigo. Vem, vem o que quiser. Tcharana! Vamos lá. Vem coisa boa aqui agora. Vai. Tá liberado. Tá liberado. Vem o que quiser. Começamos com Wishmoor, C-Dots, Nizzle, Pelipper, Mitchell e uma energia de luta. Vem, tipo, um código que eu tô dando pra vocês nesse booster. Boosterzinho do Jirashi. Temos aqui um senhor Kaknia, um Love Disc, um Onyx, um Sableye, um Lunatone e uma energia. Mais um código que eu tô dando pra vocês. Boosterzinho do Raikwaza. Foi feita uma votação lá no Japão. E vocês acreditam que o Raikwaza foi eleito o Pokémon favorito de todos os 2 milhões de Pokémon que existem? O Raikwaza lá no Japão é o Pokémon favorito deles. Quem diria, né? Spoink, Ratatá de Alola, Torshik, Cacturne, uma Kartana e uma energia elétrica. Soilua 7. Não foi muito bem aqui comigo. Pior que é uma coleção bem interessante, viu? Bem fácil de ver coisas interessantes. Vamos aqui então pra Soilua 9, não é mesmo? Vamos aqui com o Widow, Voltor, Charmander, Ingo, Ingo e uma Galvontula. E uma energia elétrica do tipo novo. Com essa arte nova aí. Códigozinho pra vocês. Booster do Gengar Mimikyu. Vamos lá. Temos aqui um Sr. Volabai, Dratini, Grimer, Pingente de Fada, Ultra Beast, um Cabotops e uma energia metálica. Vamos para o último booster. Será que pra vir 3 ultra raras extras aí, né? Em 3 latas? Seria uma boa. Ainda mais só a Ilua 9. Temos aqui o Sr. Widow, Elioptile, PJ, Taurus, uma Memória de Planta e um Pidgeotto Reverse. Esse booster aqui, meu amigo. PJ e Pidgeotto. É. Não deu, viu? Não deu. Atenção pra essa coleção que vem 2 Widows, hein? Alô, Pokémon Company? Era isso mesmo que a gente queria 2 Widows na mesma coleção. É um Pokémon que a gente quer tirar. Tá faltando. Bom, tá aqui as minhas 3 latinhas, né? Esse foi o meu unboxing. Extremamente direto, extremamente rápido. Mais uma vez, se você quiser comprar esse produto, tá aqui no link da descrição da Playground, tá? Playgroundsp.com.br ou PlaygroundGames.com.br. Playgroundsp.com.br, tá? Lá vai ter as latas. Usou o cupom TILSAM pra 5% de desconto? Já te entrega aí. Facilmente passa a ser o melhor preço do Brasil. Show de bola? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pra mais vídeos de unboxing, se liguem aí na playlist que tem de unboxing do canal. E é isso. Essas latas, pra mim, é um produto muito massa. É um produto top. Principalmente pelo código do Pokémon Seja Online. Eu dou muito valor nesse deck que vem lá, porque vem energias FOI e tudo mais. É algo muito interessante. Bom pra quem tá começando a jogar e pode treinar no Pokémon Seja Online. Não precisa necessariamente ficar jogando com as cartas físicas. Aqui não tem um deck. O deck inicial, vem o deck inicial. Aqui não vem o deck. Mas, vem um deck inicial no Pokémon Seja Online. Melhor até que o deck do inicial. Entendeu? Então, acho que é isso daí. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você quiser mais conteúdo de Pokémon do CG, se inscreva no canal. Não esquece de sair desse vídeo sem deixar o seu like. E espero que você esteja passando por um ótimo dia. Beba água, dê um abraço em alguém que você gosta. Fiquem com Deus. E, brofit dos brothers, pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Só um marcador GX. O marcador GX podia ter melhorado mesmo. Mas, é um produto massa, tá? É um produto okzão. Valeu demais! Woo! Tchau, tchau.